Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu espero você lá, encontro com você Aqui do ladinho, depois desse vídeo Vai estar um flight, um convite Pra você estar compartilhando com seus amigos Seus familiares Nos ajude a evangelizar mais pessoas A chegar em mais corações, amém? Posso contar com você? Bora pra cima, que a nossa meta é o céu